Um dos mais conhecidos jornalistas do país, Ricardo Noblá, conseguiu no STJ se livrar do pagamento de uma indenização de 56 mil reais a um desembargador do estado do Rio de Janeiro. Em 2003, Ricardo Noblá publicou a informação de que o desembargador Marlande Moraes Marinho havia favorecido indiretamente o próprio filho no julgamento de uma causa. A notícia foi publicada no jornal O Globo e no ano seguinte no Jornal do Brasil. Noblá e os dois jornais foram condenados pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar ao magistrado um total de 56 mil reais de indenização por danos morais. Noblá e as empresas recorreram ao STJ. O jornalista alegou que atuou no exercício regular da profissão e da liberdade de expressão e que não ofendeu o desembargador, tendo relatado apenas fatos que realmente aconteceram. Os argumentos de Noblá foram aceitos pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que mudou a decisão da Justiça do Rio e determinou que a indenização não será paga. Legenda Adriana Zanotto